O que é que você está fazendo? Você não pode perder esse monte de tempo, velho. Cara, eu tenho que treinar o meu... Vai... Monkey! É isso aí, eu tenho que treinar o meu monkey. Vai, Squirtle! Ah, eu tenho que treinar o meu Squirtle também. Ah, não sei mais o que eu tenho Squirtle ou não. Vamos lá, Miguel, vamos lá, Miguel. Cara, eu estou muito animado, velho. Estou muito animado, eu não vejo a hora de começar logo. Espera um pouco. O que? Nada, não, pô, vamos lá. Vamos? Vamos lá. Bom, mas como eu estava dizendo, eu tenho que treinar o meu... Ah, o meu Squirtle! Mano, vamos... Você vai pra aí? Então, eu vou-me embora, eu vou pra Rota 2, velho. Eu quero chegar logo no ginásio. Tchau, eu vou-se embora aqui sem você mesmo. Você vai pra onde? Vou seguir você, você vai pra onde? Tem pessoas hoje por aqui, que legal. Ah, eu vou-me embora, tchau. Mano, para de me seguir, velho. Cara, deixa de ser mostrado. É... É a Rota 2, velho. Ah, Rota 2, legal. Vou soltar o meu Monkey aqui porque eu quero... ...butar... Mano, você é burro. Eu sou burro? Sim. Ah, eu vou batalhar aqui, velho. Como assim eu sou burro? Ah, eu joguei meu Ratatá, você entrou na frente, velho. Meu Ratatá não, meu Squirtle. Vamos lá. Vamos, Squirtle! Uou! Ah, vai ser muito fácil, velho. Vai, low kick! Ah, já era, velho. Ah, já foi, já passei de nível. Não, eu não vou perder muito tempo por aqui, velho. Já toma, Ratatá, seu bosta. Eu não vou perder muito tempo. Toma! Eu não vou perder muito tempo. Toma! Caramba, deixa eu falar, você é chato. Nossa, alguém já entrou por aqui, hein? Pô, não fechou nem as portas, não. Nossa, povo mal educado, velho. Ah, você não vai entrar, não? Tá bom, fica aí, então. Vou entrar aqui na floresta. Vai lá na frente, já já eu vou. Certo. Fechar aqui, né? Nossa, eu não acredito. Eu tô dentro da floresta de Viridia, velho. Nossa, o Metapode, eu não acredito. Nível 6, mano. Que massa. Vai, Monkey! Isso. Vamos lutar agora, eu vou usar o Low Kick. Nossa, o Metapode é muito forte, velho. Esse Encovert, o que é que esse Encovert faz? Ah, vou usar o Fox Energy, porque aí vai aumentar a minha... A minha força de ataque, agora eu vou usar o... Isso. Droga, mas não tá atirando muito. É muito forte a defesa dele. Vou usar o Lear, que é pra diminuir a defesa dele. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é meu sonho, então eu não posso desistir. Eu vou ser um mestre Pokémon. Ah, pelo menos eu não tô levando nenhuma pancada. Então, eu acho que não vale a pena eu capturar um Metapode, assim, de cara. Porque o Metapode, às vezes, ele pode não ter aprendido a técnica de... Sei lá, alguma técnica de ataque, apenas técnica de defesa. Então, vou só ganhar as experiências aqui desse cara. Ah, dizem que por aqui tem Pikachu também. Vamos lá, vamos lá, Mankey. Nossa, o Mankey tá sofrendo pra vencer do Metapode. Acho que a defesa dele virou... Aí. Valeu e ganhei mais uma linha. Que massa. O que tem por aqui, o que tem por aqui dentro desses matinhos? Ah, um Caterpie. Que nível é o Caterpie? Ah, nível 3. Eu quero capturar um nívelzinho maior, que é pra não demorar tanto pra evoluir. Vamos lá, Mankey. Continua com o seu Covet. Isso, cara. Boa, boa. Derrotamos mais um. Nossa, que um mato, velho. Um monte de mato, cara. Eu tô escutando o som do Metapode. Ah, meu Deus, que aventura show. Cara, eu não vejo a hora de chegar no ginásio. Ganhar minha primeira insígnia. Mas vamos lá. Enquanto o Miguel não vem... Olha uma Widow. Nível 5, velho. Vamos lá. Droga, ela pode me envenenar. Então eu tenho que vencer ela muito rápido. Isso, Covet. Eita, sabia, droga. Ela me envenenou. E eu não comprei nenhum... Droga, passei de nível mais... Ficou envenenado. Outro Metapode. Caramba, Metapode. Vai demorar até eu derrotar. Um Katerpin nível 5. Eu quero ele, eu quero ele. Nossa, como eu vou ser rápido, hein. Um Pikachu! Caraca, um Pikachu, um Pikachu. Eu sabia, eu sabia. Sai de mim, Metapode. Pikachu, Pikachu. Canal, mentira. Pikachu, cadê você? Não, eu quero um Pikachu, velho. Sai, Kakuna. Katerpin nível 3. O Ida nível 4. Caramba, velho. Eu perdi um Pikachu de vista. Eu vi, eu vi ele, eu vi ele. Eu não tô ficando louco, velho. Cara, será que o Miguel tá chegando? Eita, põe, tu é ligeirinho, hein. Caramba, não. Vou ficar por aqui agora. Agora eu vou treinar aqui até já. Achei! Caraca! Vai! Isso aí, vamos começar no low kick. Tem que tomar cuidado porque ele tá envenenado. Droga, ele matou o meu monkey. Nossa, o Pikachu é forte. O que é que eu vou usar? Vou usar um Bellsprout. Eu acho que já dá pra mim capturar. Vai, Pokébola! Isso, 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 isso. Vai, captura o Pikachu, captura o Pikachu. Yes, yes, yes! Eu consegui, cara! Nossa, como eu tô feliz, velho. Espera, meu segundo Pokémon não pode ser o... O meu Bellsprout porque ele tem desvantagem contra Pokémon de planta. Ah, o Katerpin nível 5 é de boa, de boa. Vamos lá, vamos lá. Vai, PJ! Tem que treinar meu PJ, velho. Nossa, já ficou... Nossa, quase matei o... Derrotei assim de cara. Opa, vamos ver agora. Vamos lá, eu acho que vai dar pra mim capturar esse Katerpin também. Não, eu não capturei. Sério, velho? Nossa, mano. Nossa, ele tá querendo bater no meu... No meu PID. Droga, eu só tenho mais uma Pokébola. Vem, 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 vem Katerpin, deixa de besteira. Não, mentira que eu não... Que acabou minhas Pokébolas. Droga, eu tenho que voltar. Será que o Miguel já entrou na cidade? É, vamos lá. Minhas Pokébolas acabou, eu tô... Quanto que eu tenho de dinheiro? Cara, só tenho 26 Pokédólares. Será que dá pra comprar alguma coisa? Bom, enquanto não... Eu vou esperar o Miguel chegar por aqui, eu vou... Nossa, tá ficando de noite já, velho. O que é que ele foi em busca de capturar o quê? Vou lutar contra essa Weedle. Ah, eu não gosto de lutar contra o Weedle, velho. Vamos lá, PJ. Vamos no Tegle. Vamos lá. É isso aí, é isso aí. Já foi, já foi. E não envenenou, show. Opa, um Metapod nível 6. Vamos lá, agora contra esse Metapod. Metapod. Ah, o PID tem um pouco mais de vantagem contra o Metapod. Ah, vai ser boa pra mim aumentar meu PID aqui. Eita, se bem que eu tenho que preparar meus Pokémons pra... Pra o Ginásio. O Ginásio, eu fiquei sabendo que o primeiro Ginásio é o Ginásio de Pedra. Nossa, como tem aqui... É isso aí. Outro, o Weedle. Não tem problema. Não tem problema. E foi, foi. Tranquilo, tranquilo. Nossa, eu tô ficando muito forte aqui, velho. Como será que eu... Como será que tá o Miguel? Será que ele tá treinando também? Ah, um Kakuna. Vamos lá, vamos lá. Nossa, nem tô acreditando que eu consegui capturar um Pikachu. Não é fácil encontrar Pikachu. Pikachu é muito raro, velho. Ah, eu não soltei ele ainda. Eu acho que ele tá um pouco ferido, mas eu vou ver... Se tem como... Pide por aqui. Nossa, não sabia que tinha Pide por aqui. Eu escolho você... Pikachu! Ai, como ele é lindo. Vem cá, Pikachu. Nossa, me dá um cheiro. É... É... Pica, pica. Desculpa, não tem limite aí legal, né? Nossa, ela é muito rápida. Retorna. Eu vou treinar mais um pouco. Nossa, eu não acredito que eu passar a noite aqui nessa floresta, velho. Cadê o Miguel? Meu Deus do céu. Ah, um Kaku. Eu vou treinar com esse Kaku. Deixa eu colocar meu Pide. Aqui, desculpa o Pide. Foi mal Pide. Vamos... Oh, você já ganhou o Gast. Vamos lá, Ventonia. Nossa, vai ser super efetivo, hein? Opa, mais 63 XP. Uma Weedle. Ah! O Weedle agora vai ser muito fácil derrotar. Só no Gast? Olha, já foi. Onde que tem mais Metapode? Eu tô escutando os outros Metapode aqui. Nossa, essa floresta tem muitos pokémons, velho. Muitos pokémons. Ai, tô cansado já, cara. Já tá de noite. Eu treinei demais hoje. Nossa. Ah, cara. Até que fim você. Agora que aparece? Olha aí, você que é uma boca, viu? Ah, pode deixar eu lhe mostrar uma coisa. Não quero, tchau. Calma, cara. Deixa eu te mostrar. Eu sei que você pegou um jumentinho. Olha, não. Deixa eu lhe mostrar meu novo pokémon. Não, não, não. Ó. Vai, Pikachu. Pikachu. Que merda é? Você joga em mim? Ele tocou fogo no meu rabo. Hã? É o quê, cara? Tá ficando louco? É um Pikachu, né? É um Charmander, não. Vem cá, seu desgraçado. Vou lhe capturar. Mano, eu vou ver se eu compro novas pokébolas. E vou curar meus pokémons também, porque o meu manquinhão está legal. Você pode ficar aí treinando, viu? Volto já. Não, eu vou com você também. Eu preciso curar meus pokémons. Seu pokémon não tá curado, não? Ah, você tá treinando, né? É. Olá, né? Tudo bem? Olha, qual é a mania que você tem de não deixar essas portas fechadas? Eu não sei. Cara, já tá de noite, velho. Ah, velho. Eu quero dormir. Eu tô com som, mano. Você me acordou lá logo cedo, velho? Eu tô com fome, mano. Ah, eu não tô com fome. Eu tô com fome. Olá, enfermeira Joy. Olha, agora eu tenho cinco pokémons pra senhora curar. Muito obrigado. E aí, enfermeira Joy. Tem um menininho aqui. Menininho. Tá, beleza. Ah, deixa ele. Ele tá fazendo a jornada dele. Beleza. Eu vou ver se eu comprar alguma pokébola. Tá, vai lá. Oh, calma, 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 calma. Droga, nem olhe os preços. Vamos lá. Sai de um meio, cara. Ah, foi mal. Pokébola é cinco. Pokébola é cinco? É, cinco pokébolas. Então eu tenho vinte e seis. Que a gente precisa chegar logo no lugar que venda comida, velho. Eu vou comprar... Sim, eu vou comprar... Cara, eu vou comprar três pokébolas. Quinze. Caramba, só fiquei com onze pokédólares, velho. Só comprei três pokébolas. Como é que pode isso? Não, muito, 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 mas muito caro isso, hein, cara. Pô, sério, é pra diminuir aí o preço das pokébolas. Cadê o Miguel? Nossa, velho, cadê o Miguel? Ai, se bem que eu já cansei. Ele já tá dormindo, velho. O que é que cê tá fazendo aqui? Cara, não faz isso, mano. Por que é que tem um cara aqui dentro? Sai daqui, cara. Cê é louco. Quer lavar um puna, cara? Eu amei meu Pikachu, cara. Sai daqui. Sai daqui. Batei aqui na sua cara. Para de fazer isso, mano. Será que você briga com todo mundo? Não faz isso, velho. Sai daqui. Eu vou matar ele. Sai da minha casa, velho. Para, para. A casa não é a casa de apoio, velho. Todo treinador pode ficar aqui. Vem aqui estar então aqui, não, velho. Ninguém para de bater nele. Tu vai matar ele. Para, cara. Parou. Eu tô morrendo de fome, velho. Vamos dormir. Amanhã a gente tem que encontrar com o Miguel. A gente tem que chegar na cidade de Pilter. Bom. Ai, vamos lá. Vamos dar um cochino. Até amanhã. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri